Que a gente conseguiu superar bem eles Então a gente não tinha se testado ainda defensivamente Como o Fonfano E aí tivemos algumas situações de posicionamento defensivo Que não encaixaram E é natural isso quando uma equipe está buscando uma identidade No momento do caos Do jogo, da dificuldade Você acaba remetendo aqui da mais confiança O que você vinha fazendo durante mais tempo Então essa troca de filosofia Essa ideia de ter um time hoje Mais consistente defensivamente Protegendo mais o miolo da zaga, por exemplo Leva alguns jogos E eu tenho certeza que esse jogo serviu de aprendizado para isso Mas ainda penso que ofensivamente Leva um pouco mais de tempo para você Gerar naturalidade para conseguir fazer as ações Ofensivas darem certo Sim, com certeza O fato do Mirasol tentar marcar a pressão A gente saiu várias vezes dessa pressão Achou o passe no volante Até no meia, mas por muitas vezes a gente achou Esse passe e não procurou o ataque Retornou para manter a posse de bola E como eu já falei em outras oportunidades A posse de bola tem que ser um meio para você chegar o mais rápido possível O ataque e não um fim Então esse é o equilíbrio que a gente busca Eu tenho certeza que outras equipes vão nos marcar em cima A gente está criando repertório para tentar sair jogando dessas pressões E quem sabe também aproveitar Quando um time sobe bem a pressão Aproveitar também uma bola de velocidade Uma bola longa nas costas dessa linha Para tentar achar o equilíbrio O Pedro foi muito utilizado A nossa saída de construção Ela naturalmente saiu muito pelo lado direito O Pedro tem o pé bom do lado Então acaba saindo com mais facilidade Pelo aquele lado Teve algumas decisões equivocadas Sim O que eu tenho falado com o Pedro É que ele não tem que provar nada para ninguém Ele tem a minha confiança Eu acho que é um baita jogador Um cara que tem um potencial enorme Precisa só de confiança Quando você tem um erro técnico Você não pode tentar corrigir o erro que já passou Com uma outra ação Que não seja fácil, simples Então essa maturidade A gente tem que tentar adquirir Passar confiança O lado esquerdo nosso com o Gil O Gil é o jogador mais seguro Até porque como não tem a perna esquerda Como preferência Às vezes a gente não sai tanto por aquele lado Tem que criar outras manobras Então quando você é mais vezes exposto Você tem mais chances de errar Mas tem total confiança E é um processo natural De aprendizagem De erro e acerto Que nós vamos ter que passar Para evoluir durante a...